Se não fossem as aulas do Nojibar Online, não teria como estar aprendendo, passando meu tempo e continuando minha formação musical, que isso é muito importante pra mim. Eu tô gostando muito, minha filha também tá gostando muito dessas aulas, e que muito bom que não parou, né, porque senão seria muito complicado nesse momento. Nojibar Online, ele me ajudou, porque se não tivesse ele, eu já estaria louco na rua, brincando, não me cuidando. Quando eu tenho aula e toco, eu ensino a minha mãe e minha mãe, às vezes, pergunta para mim. Estou acompanhando todas as aulas dele online. Até dentro de casa tá sendo um momento de reflexão pra gente saber que a música te leva a gente até sair do problema que a gente tá vivendo. No momento como esse, o Nojibar, se não estiver sendo online, eu acho que a maioria dos integrantes, não teria um norte a seguir. Nojibar, nesse momento, tá fazendo isso, estimulando bastante, fazendo com que a gente continue fazendo música, continue estudando. As águas do Nojibar estão sendo de grande importância. Nada melhor do que ter uma musicista em casa, minha gente, ave maria. Tem hora que até eu vou lá e aprendo. Olhe, se duvidar, daqui a pouco vai ter outra aí, outra celta aí no Nojibar, viu? O Nojibar está com até a minha mãe, amor. E aí do no Nojibar está com até a minha mãe. O N Hasina, e aí do no Nojibar está com até a minha mãe. Legenda Adriana Zanotto